Vejam, irmãos, aumenta a perseguição aos cristãos. Nossa Senhora a divertiu em Garabandal. A cada dia, o quadro de episódios de Linhas Proféticas torna-se cada vez mais claro. As perseguições aos cristãos atingirá seu ápice logo após o pior período de caos quando um Papa visita Moscou. Não sabemos qual pontificado, mas não podemos descartar o atual ou algum bem próximo, porque os fatos e as profecias de Nossa Senhora vão se realizando. A humanidade a cada dia está ficando mais distante dos mandamentos de Deus. Em especial para as videntes de Garabandal, Nossa Senhora enfatizou alguns acontecimentos que nos fazem estar certos de que não estamos longe dos avisos e um milagre. Sintou alguns dos principais. Perseguição aos cristãos, avanço do comunismo, expansão abominável do aborto, apostasia geral, inclusive o clero, submissão na Santa Igreja Católica, sismático, antipapa, muitas falsas aparições e peseudos, videntes e etc. Enfim, o tempo urge e devemos fazer com que Conchita cita no livro intitulado de Garabandal para o Mundo. E difundam a mensagem. Se acolherem, alegre-se. Se não acolherem, não discutam. Passem a outros. Passem adiante. Continuar mais que nunca. E por motivos mais urgentes, difundam a mensagem. Avergem a segurume que os recompensará. Conchita Gonçalves Vejam, irmãos, Nossa Senhora, mais uma vez, vem nos alertando e, infelizmente, estamos vivendo em tempos de muita crise dentro da Igreja Católica. Devemos mantermos em oração para que o mal não cresça ainda mais, pois o ataque do inimigo é feroz. Devemos mantermos em oração para que o mal não cresça. Obrigado.